Fala galera, nós somos do Sneakers BR, esse aqui é o nosso canal no YouTube, eu sou o Guilherme, eu sou o Douglas, hoje falaremos de mais um tênis de skate que acabou de desembarcar, não só no Brasil, mas em lojas de todo mundo, e é mais um dos tênis, sabe exatamente qual o número que falaram na apresentação, né, de quantos tênis já foram lançados? Do Van Englen? Ixi, e agora pra lembrar aí? Mas enfim, era uma parceria que já teve mais de 10 frutos aí no decorrer dos últimos 15 anos aproximadamente, como o Douglas já adiantou, é um tênis da Vans com o Anthony Van Englen, conhecido também como AVE, ou AVE, através do seu Instagram e através do próprio tênis, como eu falei, é uma parceria que já dura cerca de 15 anos, o Van Englen entrou pro time de skatistas da Vans em 2004, desde então passou a lançar uma série de promódeos ou colloes com a sua assinatura, e aqui chegamos ao AVE Pro. Tá aí o tênis, o mundo inteiro recebeu o tênis aí mais ou menos ao mesmo tempo, essa coincidência aí proposital de datas de lançamento fez o tênis fazer bastante barulho em redes sociais aí nos últimos dias, todo mundo falando, usando, comentando o tênis, claro, levando, resgatando um pouco da história do Van Englen aí, que já é um skatista que já tá na casa dos seus 40 anos, tem uma história bem grande no skate aí, a gente vai falar um pouquinho da história dele enquanto a gente fala do tênis também. É, antes de falar dessa caixa aqui, eu já adianto que não é a caixa que vocês vão receber em casa, caso comprem esse tênis, muito menos na loja, se você for na loja também, acho que vale a pena a gente voltar, o que, umas duas semanas aproximadamente, que foi quando chegou aqui na nossa redação um livro, né, uma embalagem um tanto misteriosa, com esse livro dentro e também esse card, é, holográfico, que fala? Holográfico, é. Lenticular, obrigado, cameraman. E ele mostra uma das manobras que ele faz, que inclusive tá até aqui no livro, cartão holográfico aí, lenticular, reproduz uma das sequências mais icônicas e marcantes da carreira do Van Englen aí, um switch crookers saindo de flip numa mesa de piquenique, e é uma parte desse livro aqui, que é um livro praticamente, praticamente não, um livro todo de fotos da carreira do Van Englen, desde o começo até os tempos atuais, a única parte de texto que tem no livro foi escrito pelo Greg Hunt, videomaker, talvez das principais partes de vídeo do Van Englen, e é um livro bem interessante, ele foi enviado com, assinado de próprio punho pelo famoso Van Englen aqui, ó. E dá pra ver que é de próprio punho por alguns motivos, né, aqui dá pra ver que deu uma manchadinha, vazou um pouquinho da assinatura, porque tem coisas que às vezes são entregues pra gente, com uma assinatura que a gente fica meio desconfiado, mas aqui realmente é a assinatura dele, e é um livro que, não sei se existe algum método pra conseguir ter esse livro, mas quem gosta de skate, quem gosta de fotografia, é um livro bem legal pra ter na prateleira ali, porque muita foto boa, tá aqui fotograficamente a história de um dos skatistas mais influentes aí do nosso tempo. Exato. E voltando aqui pro cartão, na parte de trás, ele tem em inglês, esse aqui de Exige a Perfeição, que é o lema dessa campanha, o lema do lançamento do AVE Pro, que tá escrito aqui, o AVE Pro, que é justamente o nome desse novo tênis, dessa nova silhueta. Como a gente falou, Van Englen e Van já lançaram mais de uma dezena de promodos, models, de tênis diferentes, e parece que mesmo com seus 39, 40 anos, em relação a exatamente quantos anos ele tem, ele não vai parar tão cedo de lançar, de fazer coisas, ou pelo menos de participar do processo criativo de novos produtos com a Van, né? Até porque ele é mais um exemplo desses skatistas que, apesar de não estarem mais no auge da carreira, vamos dizer assim, continuam sendo valorizados pela sua história, por tudo que já fizeram. As marcas não costumam virar as costas pra esse pessoal que, hoje em dia, já até por questão física, não consegue andar tanto, produzir tanto, mas que tem uma história que ninguém consegue repetir ou chega próximo, cada um fez sua história no skate. O Van Englen fez a dele. O Van Englen foi, durante muito tempo, da DC, né? Participou do DC Video, um dos vídeos também mais importantes que o skate já teve. Fez outras partes nos vídeos do patrocinador de shape dele da época, da Alien Workshop. O Fotosynthesis e o Mindfield, o vídeo preferido do nosso videomaker aqui, ó. Os dois... Queria ter um espelho agora. Os dois assinados pelo Greg Hunt, que é o cara que escreveu sobre ele aqui no vídeo. Então, o Van Englen é um cara com uma história ímpar no skate mesmo, um cara muito importante. E o momento atual dele, se ele não é mais o cara que tá manobrando no mais alto nível, ele agora tem uma marca própria, junto com o parceiro Jason Deal. E, se ele não tá manobrando, ele tá reunindo os moleques que realmente estão manobrando. O Van Englen é sócio do Jason Deal na Fuck Nossom e na Hockey, que tem uma equipe com os moleques mais manobreiros do momento aí. Inclusive, né? Rolou até uma mini treta no Instagram do Snickers.br, porque um dos primeiros comentários foi um jovem rapaz falando que o Van Englen não tava fazendo mais nada que presta no skate, basicamente. Que não tem porque ele ter um promodel. que só tavam enfiando ali o negócio pra encher linguiça, né? Vamos dizer assim. Bloqueou esse cara já ou não? Não bloqueei. Assim que acabar o vídeo, a gente vai lá. Falou uma pequena discussão nos comentários. Discussão de skatistas, que é uma discussão que geralmente dá bons frutos, né? Porque é um povo bom pra debater o outro. Mas enfim, como o Douglas mostrou aqui por cima, o livro é bem legal. Tem a capa dele, é um lance bem simples, só com essas iniciais dele mesmo. Na lateral também o nome completo e a sigla. Livro todo fotográfico, só um detalhezinho da Vans atrás. E a cor da capa, a gente já ficou imaginando que o tênis ia ter alguma ligação de cor com esse azulzinho aí que a gente viu na capa duas semanas antes aí, conforme o designer falou, do tênis chegar de fato na mão da gente aqui. Exatamente. Bom, falando da forma como a gente de fato recebeu aqui, hoje a gente tá gravando é uma quarta-feira, a gente recebeu a caixa na segunda-feira, praticamente junto com o convite, a oficialização, de que rolaria um pequeno evento pra apresentar o tênis de uma forma melhor, né? Então a gente foi até a Vans, rolou uma explicação das tecnologias, que é algo também que vai nos ajudar aqui na hora de apresentar o que tá aqui dentro de um jeito um pouquinho melhor, né? Foi dado pra gente esse livretinho, que também é bem legal, né? Exatamente. O chamado de flipbook ou folioscópio é o livrinho que tem aqui uma sequência de uma manobra de um crooked que aparece no vídeo dessa foto que tá na capa do livro, é a sequência dela em movimento, e são os frames do próprio vídeo, né? Tanto que o vídeo vai aproximando, vai afastando a câmera, então são os frames, não é uma sequência de foto, mas sim é uma sequência dos frames do vídeo. Ou seja, a Vans explorou bastante, né? Pra divulgação, esse lance sequencial dele. Fez bastante coisa impressa, fez o cartão holográfico, fez o livrinho, fez o livro, é uma coisa bem bacana que ajuda a marcar aí o lançamento desse modelo do Vans. Bom, e antes que comecem a nos xingar, vamos ao que interessa, né? Vamos ao tênis. Demorando. Então, uma caixa que mais da metade dela é feita de acrílico, e já deixa o tênis bem exposto. Aqui vem uma faixinha com isso de evite a perfeição. Você tirando ela, dá pra ver que na parte de dentro aqui do papel tem esse lance meio azulado. E no próprio convite, né, pro air test, pro evento que a gente compareceu, já mostrava, só revelava, né, a parte de baixo do solado. Que fez com que a gente já imaginasse que tinha algo de fato novo, né? Alguma tecnologia nova, um solado novo, alguma coisa vindo por aí. Vamos botar aqui pro lado, né, porque é legal. Cobre o livro. E esse é o tênis. Ou pelo menos a sua primeira colorway, que é o AVI Pro. Então, o lance da sigla do nome dele, a forma como a maioria das pessoas o conhecem, tá espalhada por várias partes do tênis, principalmente aqui na parte de trás. Então, nos dois tênis tem as iniciais dele. Aqui na etiqueta da língua também. Nas duas línguas tem um logo bem clássico da Vans. Esse Vans Off The Wall. É um logo utilizado em décadas passadas em vários tênis da marca. Na tab, aqui traseira, né, voltando aqui nessa etiquetinha emborrachada. Também já entrega que é um tênis da linha Pro. Então, se você não sabe, a Vans trabalha com várias divisões diferentes. E as linhas Pro, Pro Classics, Pro LTD, são dos tênis feitos pro skate no dia de hoje, né? Então, são tênis que geralmente contam com tecnologias mais atuais, com reforços pra que o tênis dure um pouco mais, enfim, várias coisas que proporcionam tudo que alguém espera quando compra um tênis em 2019, né? Construção dele, pelo menos boa parte do cabedal aqui, da parte lateral, é feita de mesh. Então, ele é bem respirado. O mesh de nylon, material sintético. A língua também. Então, a língua um pouco mais flexível, também com bastante respiro. Aqui, na parte da frente, forma uma espécie de biqueira, quase. Não é só aquele pé de lateral. Ele tem bastante reforço de camurça. E é uma camurça com o dura cap, né? Que é justamente o reforço que a Vans criou pra dar um pouquinho mais de durabilidade. Um material quase que a prova de lixa aí, se é que isso é possível de existir. É, isso é meio difícil, né? Mas, pelo menos, existe um pouco mais, né? Todas as partes onde há costura, onde poderia ter uma costura, tem essas partes seladas, termicamente. Então, é o chamado Rapid Weld, pela Vans. Rapid Weld, que tá presente em vários modelos. O que faz com que a sobreposição de camada seja um pouco menor, com que o tênis fique um pouco mais leve. Evite o atrito do seu pé com aquelas costurazinhas, aquelas partes que realmente machucam. Esse aqui é o contrário de quase todos os tênis que eu mostro aqui. Quase todos os tênis, o Guizane vira pra mim e fala assim, bota! E aí, já andou de skate com esse tênis? E aí, eu bota! Não ainda, mas sei quem andou. Agora, esse aqui não. Esse aqui eu posso falar que realmente usei esse tênis ontem, andei de skate algum tempinho com ele. E é um tênis realmente bem flexível e confortável mesmo, bem leve no pé, mas leve na medida certa, assim. Você se sente protegido andando de skate com ele, mas ele é um tênis bem confortável. Esses materiais realmente deixaram ele bem leve no pé. Acho que esse é um ponto de conforto, né? Que, querendo ou não, nem todo mundo usa o tênis de skate pra andar de skate. Claro, claro. E mesmo que você vá andar de skate, é importante que o tênis não seja extremamente pesado e desconfortável, né? Então, até quando eu postei foto dele, teve gente que no meu Instagram veio, tipo, ah, é confortável. Que nota que você dá? Pra que ele se propõe a ser, por ser um tênis de skate, é um tênis confortável. É um eterno desafio entre, tipo, o tênis que oferece muita proteção, mas é não tão confortável, e o tênis que é muito confortável, mas não protege tanto, assim, o pé do skatista. Esse é o grande desafio de todo mundo que faz tênis pra skate aí. E as marcas têm chegado num meio termo bem bom. E esse aqui é um exemplo claro disso. O tênis é muito confortável, ao mesmo tempo que te dá uma firmeza, te dá uma proteção no pé. A questão do impacto no calcanhar aí, acho que você vai falar agora, né? Ela tá exposta aí nessa sola translúcida. É, no calcanhar tem um pouquinho aqui também de camursa, provavelmente tem alguns reforços dura cap. E o que interessa mesmo, que é essa parte de baixo, que é a sola Ultimate Waffle. Então, é o primeiro tênis a ter esse novo solado. É uma sola caixa, ou seja, é uma construção, é um tipo de solado que pela primeira vez é utilizado em um tênis do Van Eaglen. Geralmente, a gente vê os tênis da Vans vulcanizados. Quase todos os tênis, ou pelo menos boa parte dos tênis da Vans, tanto das linhas clássicas, ou das linhas para o skate dos dias de hoje, vamos dizer assim, são tênis vulcanizados. Só que aqui é aquela sola caixa. A capa de fora, vamos dizer assim, dela, a parte de fora dessa caixa, é essa parte translúcida. Então, é ela que possibilita com que a gente veja o que está por dentro e quem faz, de fato, o trabalho na absorção de impactos, né? Em todo esse lance de fazer com que o seu rolê fique um pouco mais confortável. O tênis tem uma palmilha, aquela palmilha com a clássica coloração azulzinha, que ficou conhecida nas palmilhas ultracush. Então, naturalmente, a palmilha já faz o seu papel de absorver impacto, de dar um pouquinho mais de conforto, seja no skate ou no uso casual. Aí, aqui na parte de dentro, você pode ver que tem umas partes vazadas, também na cor azul, que você apertando, você sente que ela é mais fofinha e que, de fato, entrega o que está aqui por dentro dessa sola. Então, tem como se fosse uma segunda palmilha, né? Na imagem, fica bem claro que tem como se fosse essa segunda palmilha também na coloração azul. Para quem está um pouco mais familiarizado, né? Acho que é legal de falar que nos últimos dois anos, talvez um pouquinho mais, a Vans tem trabalhado muito nisso de fazer tecnologias, materiais que sejam mais confortáveis, né? Não é exatamente a principal característica da Vans, né? Muita tecnologia, mas nos últimos tempos, eles têm mantido a herança que eles têm aí dos tênis, da história, de tudo, e colocado um pouco de modernidade aí, um pouco de novos materiais, novas tecnologias e fazendo uns tênis um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aí nesses... Quantos anos tem a Vans? A Vans tem em seus 50 e... Desde 66, certo? 3 anos. 53 anos. E boa parte dela foi feita em cima dos seus clássicos, em cima do Vans Era, do Vans Authentic, Skate High, Slipon, tênis que hoje contam com as palmilhas do Tracanche, o Tracanche Light, o Tracanche 3D, todas essas variações do Ultra. Tem também o Ultra Range, que ele tem a sua linha casual, que faz muito sucesso. Tem também os Ultra Range Pro, que foram feitos para o Skate. Então a Vans, de fato, tem corrido atrás desse lance de oferecer produtos que estejam, de fato, alinhados com o que as pessoas exigem nos dias de hoje, né? Então, como eu falei, basicamente a sola Ultimate Waffle, ela é composta por essa caixa translúcida, pelo menos nessa primeira colorway, e duas camadas, vamos dizer, de palmilhas. Essa aqui é retirada, naturalmente, e a outra que vem aqui dentro e que faz, acho que, realmente, o trabalho de absorção de impacto e tudo mais que a gente já falou aqui para vocês. O forro tem também aquele Luxe Liner, que a Vans chama, que ele une o cabedal e nessa parte lateral com a língua, então faz com que o tênis seja, que ele abrace um pouco mais seu pé, não fique um tênis, como disseram, sambando mesmo no pé, se mantenha firme durante todo o rolê. Vários termos para aprender, né? Luxe Liner, Ultimate Waffle, Dura Cap, Rapid Weld. Rapid Weld. Mas eu acho que vocês todos já aprenderam, até porque a gente já falou disso outras vezes. Exatamente, em outros tênis. Então, em algum momento vocês vão aprender sobre isso. O tênis, já falei um pouquinho sobre ele, falar um pouquinho mais do que está aqui na caixa. Tem aqui uma tampa com também uma outra... A mesma foto do livrinho. A mesma foto do livrinho. Da sequência do folioscópio. Fazendo uma introdução também ao tênis, que na parte de trás ele lança do solado. E por aqui, uma das peças de roupa que faz parte dessa coleção que introduz o AVI Pro. Então, uma calça jeans. O modelo dela é o V96, que se eu não me engano já existe tradicionalmente na Vans. V96 relaxado. Relaxado. Então, é uma calça jeans reta, bem larga, bem década de 90 mesmo. Um jeans grosso, um jeans com, se eu não me engano, 14 onças, alguma coisa assim. Eles falaram esse termo um pouco mais técnico. Essa aí pra rasgar precisa cair muito pra fazer um buraco nesse jeans aí. Vai precisar. Aqui a etiqueta de couro mostrando aquele logo tradicional, toda essa estética que vem sendo explorada pela marca no lançamento. Junto da calça também tem um outro, uma jaqueta, né? Que é uma jaqueta bem legal que sai um capuzinho de dentro. Tem também boné, duas camisetas. A jaqueta com aquele material hipstop, né? Que é um material bem legal. É que também auxilia nesse... Auxilia não, né? Mas faz com que rasgue com uma... É, aumenta a durabilidade, né? Tanto do mesmo jeito que o jeans grosso vai durar bastante e uma jaqueta de hipstop também vai durar bastante porque é um material que mesmo que aconteça algum acidente que ele aconteça um pequeno rasgo, o fato da trama do tecido impede que o rasgo se alastre pela jaqueta toda. Resumindo, toda a coleção, o tênis, o Wave Pro, todas as peças de roupa foram pensadas em durabilidade e no conforto do seu rolê. Então, peças preparadas para você não ser pego desprevenido num frio, numa chuva, no caso da jaqueta. São camisetas de manga longa também. Uma calça também que promete muito durabilidade e o principal que é o tênis. Que traz novos ares aí para a marca, solado completamente renovado, tecnologia no cabedal, mas sem perder aquela cara bem tradicional da Vans, né? A listrinha aqui do lado, a famosa Jazz Stripe, resgata também, como eu falei, um logo bem tradicional do Vans of the Wall aqui nas línguas. É outra cor que eu já vi nas redes sociais por aí, já tem uma versão preta. Tem, eu vi uma preta que é bem legal, o translúcido é mantido, mas ele parece mais escuro, não sei se por causa do cabedal. E vi também uma azul marinho. Ah, já tem azul marinho também. Mas tudo isso ainda é meio informal, não sei se a galera vazou ou se realmente estão surgindo aos poucos, mas dá uma buscadinha no próprio Instagram, como... Na hashtag é fácil de encontrar como AVI Pro, que você vai ver as outras coisas que a marca vem preparando junto com Antônio Van Angelino. Isso. Alguns detalhes como preço você vai poder conferir aqui na nossa descrição, ou você pode acessar vans.com.br barra AVE, que lá você consegue se cadastrar e receber todas as novidades sobre o lançamento. É bem provável que na altura em que esse vídeo esteja no ar, o tênis já esteja nas lojas, porque o lançamento dele está marcado para 22 de agosto em Vans Stores que estão espalhadas aqui por São Paulo. Se eu não me engano tem mais alguma fora aqui da nossa cidade, do nosso estado, mas você também vai poder garantir um par, provavelmente em skate shops e na loja online da Vans. Então fica de olho nesses pontos onde você vai conseguir garantir o seu par. E as roupas também que fazem parte da coleção que a gente falou. Everqueta, camisetas, calça. Então fica de olho principalmente no site, no nosso que é o sneakersbr.co e no vans.com.br que vai ter tudo lá certinho para vocês. Então recadinhos finais. Deixa seu like no vídeo, assina o nosso canal, não esquece de clicar no sininho para receber notificações e também de divulgar para todos seus amigos, familiares e afins. Não esquece que nós temos várias redes sociais, temos Twitter, temos Facebook e o principal hoje que é o nosso Instagram que é o sneakersbr. Lá tem também o nosso Instagram TV com outros tipos de vídeos e tem também o nosso braço feminino, vamos dizer assim, que é o WSneakersbr que você pode procurar no Instagram ou diretamente lá no site que é o WSBR.co. Acho que é isso que eu tinha para falar. Tem algum recadinho, Douglas? Tem também o 100%skate.com.br e lá já tem bastante foto, imagem desse wear test que a gente presenciou ontem do tênis que estava o time todo da Vans manobrando lá, Chaparral, Danilo do Rosário, Daniel Kim, toda essa turma andou de skate no Brasil, skate camp ali com o tênis. E claro, quando eu junto esse monte de skate está bom, sempre tem manobra boa e os registros estão lá no 100%skate.com.br e nas redes sociais da 100% também. É isso? Acho que sim. Então é isso. Muito obrigado a você que não assistiu até agora, até a próxima, tchau. 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 Obrigado.